A filosofia analítica é uma abordagem da filosofia que surge no começo do século XX, sobretudo com o trabalho de um grupo de pensadores, mas entre eles, principalmente, três pensadores. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a filosofia analítica e o pensamento desses três filósofos, cada um deles individualmente, com suas divergências. São três mentes e uma abordagem que busca trazer um rigor maior para o pensamento filosófico e uma preocupação de evitar erros lógicos. É uma filosofia, uma abordagem filosófica que se assenta na análise lógica da linguagem, porque, para os filósofos analíticos, a linguagem, a lógica, que é expressa através da linguagem, ela reflete as proposições. O que é uma proposição? É uma acerção sobre o mundo. Então, no enunciado da linguagem, há uma proposição. E essa proposição pode ser verdadeira ou falsa. Isso é muito importante. De uns tempos para cá, a filosofia parece ter caído em sinônimo de ideologia, como se certas pessoas tivessem uma inclinação ao pensamento, em geral, político, para determinado viés, e tivesse tão somente que atacar os demais e defender o seu próprio. Quando, na verdade, a filosofia se trata de verdade. Certas coisas são verdadeiras e outras são falsas. Por isso, eu rejeito a filosofia de Guille Deleuze, que vai se colocar entendendo a filosofia como uma tarefa de criar conceitos. Para muitas pessoas, infelizmente para muitos estudantes hoje, o pensamento político é soberano a todos os outros tipos de pensamento filosófico, a todas as outras áreas da filosofia, como a metafísica e a ética, como se tudo fosse subordinado à política. Mas eu lamento dizer para vocês, na verdade, não lamento, nem tudo é sobre política. E os filósofos analíticos souberam muito bem nos mostrar como que nem tudo é sobre política e nem tudo é sobre ciências empíricas. Não é só aquilo que pode ser verificado com o método científico que é passível de ser verdadeiro. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, falando sobre essa trindade da filosofia analítica. Bom, a filosofia analítica é muito fortemente representada por Bertrand Russell, no começo do século XX. Um filósofo inglês, descendente de família aristocrata, que perdeu os pais muito cedo e foi, enfim, criado por outros familiares, tendo tido um interesse muito grande por diversas áreas da cultura, desde a diplomacia e a política até o pensamento filosófico e a história da filosofia, tendo escrito, por exemplo, o seu História da Filosofia em três volumes, que você pode garantir clicando aqui embaixo no link direto para a Amazon. Mas a obra de Russell traz uma originalidade muito própria à medida que ele reivindica para a filosofia aquilo que ele também reivindicou para a matemática, com o seu livro de 1910, Princípios da Matemática, Princípios da Matemática, que busca argumentar que a matemática é fundamentada na lógica, a aritmética é fundamentada na lógica. E, assim, também na filosofia, Russell vai buscar garantir, assegurar para a argumentação filosófica, para os trabalhos de filosofia, uma preocupação com o rigor conceitual das definições e dos termos. ele vai trazer as linguagens artificiais. O que são linguagens artificiais? São linguagens que não mudam com o tempo. Então, por exemplo, a linguagem da lógica formal não vai ser passível a modificações tal como o português ou o inglês é. E Russell bebe muito da fonte de Frege, que foi um célebre matemático e lógico, que é considerado o pai da lógica moderna, justamente por buscar uma língua para a lógica, uma maneira de fazer operações lógicas com previsibilidade e que possa fundar uma espécie de sistema lógico moderno, que já era um sonho do Leibniz. Leibniz até falava em uma língua filosófica, um próprio aparato conceitual e vocabular pelo qual os filósofos poderiam raciocinar, fazer inferências e extrair verdades sobre o mundo. Mas então, para os filósofos analíticos, a linguagem, a lógica, que fundamenta a linguagem, reflete o mundo, espelha o que é o caso e o que não é o caso no mundo. Então, certas proposições expressas por enunciados lógicos são verdadeiras sobre o mundo, são o caso, e outras não são. E quem trouxe isso com bastante força e influência foi o Russell, inicialmente, lá na filosofia inglesa, em Cambridge, junto com outros filósofos, como o Whitehead, mas aqui eu estou falando da trindade, dos mais importantes e influentes, o G. Moore. O G. Moore, ao passo que o Russell vai ter uma influência muito forte na teoria do conhecimento e, em segundo lugar, na política, como um intelectual público também, o Moore vai se deter mais na ética e vai ser o pai da ética contemporânea, à medida que a sua obra, Principia Ética, talvez tenha sido tão influente para a ética como o princípio e a matemática do Russell foi influente para a matemática. E a gente já vai falar sobre essa obra aqui daqui a pouco, que é a que eu estudo no doutorado, mas também está disponível para adquirir na descrição. Ainda sobre o Russell, ele foi um dos poucos filósofos, assim como Sartre e assim como Albert Camus, mas o Camus, no caso, foi literatura, o conjunto da obra, a ser indicado e ganhar um prêmio Nobel. O Russell ficou bem famoso também pelos seus ensaios sobre política e religião. No caso, Por que não sou cristão? Uma obra em que ele defende o seu ateísmo, combatendo os argumentos teístas, que está disponível aqui na descrição também e que você pode assistir o meu vídeo sobre essa obra aqui no canal. Fiz uma análise bem detida dela. Ele é uma importante influência para o ateísmo, para ateus como eu. Assim como ele escreveu um ensaio chamado No Que Acredito. Esse No Que Acredito revela muito das suas posições gerais e posteriores, finais, a respeito da filosofia e do mundo. Ele, inicialmente, seguiu os passos de Moore na ética, sendo influenciado, sim, por Jay Moore como um realista moral no começo, mas, tardiamente, ele virou um subjetivista. Ele passou a ser mais cético com relação à metafísica. E ele foi bem influente no Wittgenstein, que também foi bem influente nele nesse sentido. Então, a discussão entre esses três pensadores foi muito frutífera para o pensamento analítico se consolidar. De modo que, hoje, em países de tradição anglófona, como os Estados Unidos, o Canadá, os países do Reino Unido, a Austrália, a África do Sul, a filosofia que é mais presente e expressiva é a filosofia da tradição analítica. Ao passo que a filosofia tradicional, que eles chamam de continental, porque ficava no continente europeu, ao passo que eles ficavam no Reino Unido, é bastante influente na França, aqui no Brasil, que tem uma tradição marxista muito forte. mas o que eu penso é que nenhuma das abordagens é superior à outra. Eu acho que isso é uma pergunta pouco produtiva, porque a filosofia é um todo. Ela, com exceção de alguns casos extremos, em que há pouco de realmente filosófico nos pensamentos demonstrados, ela deve ter expressão em suas mais diversas abordagens. Você pode, por exemplo, como fazem alguns filósofos analíticos contemporâneos, extrair as proposições das argumentações filológico-históricas de Nietzsche, ou das economicistas de Marx, ou das psicológicas de Freud. Mesmo os filósofos continentais vão expressar proposições, asserções sobre a realidade nos seus enunciados, por mais confusos e obtusos que eles possam suar na leitura. Os filósofos analíticos pegam isso e extraem os argumentos e as proposições desse texto continental, digamos assim. Da mesma forma, é possível que um filósofo continental possa fazer uma bela dissertação hermenêutica sobre a filosofia analítica de Wittgenstein, ou de Moore, ou de Russell. Então, elas se complementam. Não são rivais. Então, o Russell é um fisicalista reducionista. Ele defende que o ser humano é parte da natureza, e não é contrastado com a natureza. Ele rejeita a imortalidade a partir de um argumento de probabilidade. Essas crenças sobrenaturais são agradáveis, assim como é agradável pensar que somos virtuosos e nossos inimigos não, diz ele em No Que Acredito. Ele tem um argumento contra a alma. Não pode ser indivisível, pois é uma organização gradual de diferentes elementos corporais, da gestação até o crescimento. Ele argumenta que o medo é a base do dogma religioso. A religião dignificou certos tipos de medo e com isso fez um desserviço à humanidade. Eu acredito que quando eu morrer, eu vou apodrecer e nada do meu ego sobreviverá. O grande mundo, como mostra a filosofia da natureza, não é bom nem mal, e não se propõe a nos fazer felizes ou infelizes, escreve ele. E seria impossível provar a ética correta. Trata-se apenas, para Russell, de diferentes visões da vida boa. A benevolência, para ele, é uma emoção e não um princípio ou superioridade. O amor é uma combinação entre o deleite e o querer bem. O assético sábio e o santo, segundo Russell, falham em ser seres humanos completos, pois para ele virtude é um conceito que não tem justificação científica. E a abstenção do sábio não se prova superior ao hedonismo moderado, por exemplo, de um cidadão da metrópole. Russell também foi bastante influente na teoria dos conjuntos dentro da lógica. Ele trouxe um famoso paradoxo, conhecido como o paradoxo de Russell. Bom, o que é um conjunto? Um conjunto é um agregado de objetos. Você viu isso na escola, por exemplo, na matemática. É a mesma coisa na lógica. Mas, qual que é o paradoxo de Russell? Ele questiona se o conjunto de todos os conjuntos que não contém a si mesmos como membro pertence a si mesmo ou não. Se pertencer, então, por definição, ele não deveria pertencer. Mas, se não pertencer, então ele deveria pertencer. É uma espécie de enigma lógico. E eu recomendo, pessoal, esse livro aqui, Introdução à Lógica, para todos vocês que querem começar a estudar lógica e entender melhor como que a lógica é utilizada na filosofia analítica. E está aqui na descrição, claro, assim como os outros livros que eu indiquei. E no meu curso Pensar como Filósofo, na segunda aula que vai ser lançada amanhã, terça-feira, nós vamos ver como que a lógica fundamenta a filosofia analítica. A gente vai ver o beabá do pensamento lógico moderno. Não perca, você pode participar sendo membro aqui do canal através de contribuição com 5 reais por mês. Só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Bom, vamos falar um pouco do George Edward Moore, que é o filósofo que eu estudo no doutorado, entre outros, mas que tem uma importância grande para a minha tese por ser um filósofo intuicionista. Ele defendia que a ética é apreendida de maneira direta por intuições. O que é isso? É uma aparição intelectual na mente. Mas o mais importante, essa é a sua tese epistemológica, mas antes disso, ele traz uma autonomia, ele reivindica uma autonomia para a ética por argumentar que a ética não se deixa reduzir às ciências empíricas, porque os objetos da ética são de uma natureza diferente. E você buscar reduzir o bom, por exemplo, a propriedades empíricas, é um erro de categoria, que ele chamou de falácia naturalista, ou falácia naturalística, segundo alguns autores. Traduzem, como é que isso acontece? Quando, por exemplo, Herbert Spencer diz que o bom é o progresso evolutivo, quando você reduz o bom a isso, ou ao prazer, você pode ainda se perguntar, mas se o progresso evolutivo fosse realizado, isso seria realmente bom? Se essa pergunta ainda é inteligível, e é, então, a questão permanece em aberta. Se o prazer fosse realizado, isso seria realmente bom? A questão ainda é inteligível pra você? Pra mim é. Essa questão ainda faz sentido. Então, isso significa que o prazer não esgotou realmente o bom. A questão permanece aberta, e assim, ela vai permanecendo em aberta, não importa quais outras propriedades naturais você adicione. Esse é o famoso argumento da questão aberta de G. Moore. Eu acabei de apresentá-lo pra vocês. Bom, esse argumento continua sendo muito influente na ética contemporânea, eu acabei de utilizá-lo na minha apresentação no congresso da Ampof, e eu vi que vários outros eticistas brasileiros também fazem bastante menção a Moore, mas o Moore também traz uma ética normativa. O que eu acabei de trazer pra vocês é a metaética, que é a investigação lógica, ontológica e epistemológica, como diz o eticista brasileiro Darley Dallagnol, sobre a moralidade. De onde vem a moralidade, o que é a moralidade, como a gente pode conhecê-la. E, ao passo que a ética normativa, que é o que os filósofos ao longo da história fizeram de maneira mais expressiva, busca responder a pergunta como devemos viver ou qual é a melhor forma de se viver ou como devemos agir, a metaética dá um passo atrás e se pergunta antes peraí, vamos descobrir o que é ética em primeiro lugar. O que é bom é algo ou é apenas um conceito, uma abstração, existem propriedades morais ou não existem, então ele faz esse trabalho e inaugura a área da metaética. Sempre existiram questões metaéticas, mas o Moore é quem reconhece a importância de identificar isso aqui é uma área distinta dentro da ética que é fundamental para a gente pensar a ética a partir daqui. E ele mostra como que a ética não se deixa reduzir a ciência empírica, a biologia, a psicologia, porque os objetos da ética sempre vão ficar em aberto. Essas questões para ele o bom é simples e indefinível justamente por isso, porque ele não se deixa reduzir. Se ele fosse complexo como um objeto físico, a gente ia poder dizer as partes, por exemplo, as partes de um cavalo, as partes de um relógio, mas a gente não pode dizer as partes do bom justamente por isso. Por mais que a gente tente, bom é prazer, bom é felicidade, mas se o prazer acontecesse, isso seria realmente bom, ainda dá para questionar isso. Se a felicidade acontecesse, isso seria realmente bom, ainda dá para questionar isso. Por isso que a ética não se deixa reduzir. Então é brilhante, eu vou ler aqui um pedacinho do começo do princípio em que ele fala sobre isso. A ética está sem dúvida alguma preocupada com a questão do que significa boa conduta, mas estando preocupada com isso, obviamente não inicia pelo começo, a menos que esteja preparada para nos dizer o que é bom, bem como o que é a conduta. Isso porque boa conduta é uma noção complexa. Nem todas as condutas são boas, pois algumas delas são certamente mais, e algumas podem ser indiferentes. Por outro lado, outras coisas, além da conduta, podem ser boas, e se são, então bom denota alguma propriedade que lhes é comum e a conduta. E se examinarmos apenas a boa conduta de todas as coisas boas, correremos então o perigo de confundir por esta propriedade alguma propriedade que não é compartilhada por aquelas outras coisas. Então teremos cometido um engano a respeito da ética, mesmo nesse sentido limitado, pois não saberemos o que é realmente boa conduta. Este é um engano que muitos escritores têm cometido no limitar suas indagações a respeito da conduta. Agora, pessoal, eu vou complementar esse trecho do vídeo sobre Moore com a leitura de um pedaço do livro História e Filosofia da Moral, Ética, História e Filosofia da Moral, do professor e filósofo Darlay Dallagnol, da UFSC, que estava lá também no Congresso da Ampoff e que lançou essa obra gigante de 800 páginas que é basicamente toda a história e filosofia da moral desde os gregos até o século XXI, incluindo lá de Aristóteles, Epicuro, Estoicos, enfim, período medieval, período moderno, até a metaética e até as questões de hoje, como bioética, entre muitas outras. Então eu recomendo muito essa obra. Eu não sei onde vocês conseguem comprá-la, mas eu comprei pessoalmente com o autor, mas, enfim, eu recomendo irem atrás dela. Vamos ler um pedaço. Moore parece ter, de fato, apontado para algo importantíssimo. Se os conceitos éticos são sui generis, de um tipo diferente dos outros conceitos, naturais ou metafísicos, então é necessário respeitar a especificidade e a autonomia da investigação ética diante das pesquisas de outra espécie, sejam investigações empíricas das ciências naturais, sejam de outra ordem qualquer, por exemplo, aquelas que postulam entidades transcendentes. Moore esclarece no prefácio ao princípio a ética que natural significa o domínio das ciências, principalmente das empíricas, como, por exemplo, a psicologia, mas a sociologia e a biologia também podem ser incluídas. Por isso, quando Moore afirma que bom é não natural, ele tem presente a ideia de que a ética é uma disciplina autônoma e pura, isto é, não redutível ao universo empírico. Apesar de sustentar que o bom é não analisável e indefinível, ao menos em termos naturais ou metafísicos, Moore argumentou no princípio a ética que outro conceito ético importante a saber correto pode ser definido como sendo aquilo que produz os melhores resultados. Por isso, a sua ética normativa é consequencialista. No último capítulo de seu livro, Moore manteve que dentro de todas as coisas portadoras de valor intrínseco, a amizade e a contemplação estética são as melhores, mas não negou que o conhecimento e a virtude, por exemplo, pudessem ter valor por si mesmos, embora em menor grau. Fique atento aos vídeos do canal porque ainda nessa semana eu vou trazer diferentes vídeos sobre a filosofia analítica, começando pelo último que foi um vídeo compilando as minhas duas palestras na Ampoff e hoje falando sobre essa trindade do pensamento analítico, o próximo vai ser uma introdução ao Moore e depois a gente vai ver a ética do Russell. Então, não deixe de assistir esses vídeos para garantir que eles vão ter visualizações e eu posso trazer mais conteúdo com esse nível de aprofundamento para vocês. Deixe a sua curtida, deixe um comentário para engajar também e aproveite para tirar suas dúvidas. Vamos falar um pouco agora, tendo esclarecido que o Moore também é um ético normativo e que ele defendia o consequencialismo apesar das suas teses sobre o bom ser indefinível, de ser de um tipo diferente, não analisável. Vamos falar agora um pouco do Wittgenstein e deixa para continuar falando sobre o Moore no próximo vídeo que vai ser só sobre ele com mais detalhes. Bom, o Wittgenstein talvez seja o mais popular entre esses filósofos. O Russell também é bastante popular, mas de uns anos para cá o Wittgenstein passou a ser mais estudado e aqui no Brasil na filosofia analítica ele é bastante estudado. Ele é um filósofo de duas fases diferentes. Primeiro, a gente tem a fase do Tratatus Logicos Filosóficos, uma obra que foi publicada, que veio logo após a Primeira Guerra Mundial, na qual Wittgenstein lutou pelo lado austríaco e ele era um homem que vinha de uma família bem rica, eu acho que uma das famílias mais ricas da Europa e ele podia fazer o que quisesse. Então, depois ele vai abandonar a engenharia pelo seu grande interesse filosófico e vai estudar Russell, vai estudar em Cambridge com Russell e o Russell fica completamente encantado pela filosofia de Wittgenstein, pelo seu talento nato para a lógica e eles logo iniciam uma troca muito grande. Wittgenstein passa a lecionar, o Russell escreveu um prefácio sobre o Tratatus e o Tratatus é essa obra inicial em que o Wittgenstein vai defender que a lógica reflete o mundo. a lógica é uma ferramenta que a gente tem para descobrir a verdade sobre o mundo. O mundo é tudo o que é o caso. O que é o caso é aquilo que acontece, aquilo que é real. Então, a lógica vai expressar proposições por meio de anunciados na linguagem que vão refletir coisas que são o caso ou que não são o caso. E quanto mais a gente acertar sobre o que é o caso, melhor a gente vai estar realizando a tarefa filosófica de buscar a verdade. Entretanto, ele termina essa obra que é uma obra bem formal, bem sintética nesse sentido de ter vários apenas enunciados proposicionais numerados em diferentes graus e são sete sete proposições fundamentais. a última é sobre aquilo que não se pode falar deve se calar. Ou seja, nem tudo que os filósofos buscaram investigar podem ser conhecidos através da análise lógica. Então, é uma tarefa quase vã investigar, por exemplo, a existência de Deus ou a existência da imortalidade da alma ou de propriedades morais. Porque, para o Wittgenstein, muitos dos objetos da ética, da estética e da metafísica e da teologia são objetos que a gente não pode conhecer. E, nesse sentido, o seu esforço é muito parecido com aquele que Kant fez na crítica da razão pura no final do século XVIII, que é de limitar o escopo da filosofia para habilitá-la a ser uma ciência mais rigorosa e ter um estatuto científico. Então, isso que o Wittgenstein busca fazer inicialmente, mas ele se decepciona com o projeto. Você pode assistir o meu vídeo sobre o Wittgenstein para ter uma introdução só sobre ele e conhecer em mais detalhes o Tratatus. E, depois, ele vai ter uma segunda fase, que é a fase do Investigações Filosóficas, uma obra póstuma que diz respeito ao seu pensamento mais tardio, em que ele vai abandonar essa ideia de que a lógica consegue refletir o mundo, ele vai trabalhar com a noção de jogos de linguagem, que há um elemento contextual que determina realmente o que a gente pode considerar verdadeiro ou falso em diferentes ocasiões. Então, a maneira que você se comunica, por exemplo, com o seu chefe, é diferente da maneira que você se comunica com o seu amigo de infância. Você vai usar palavras diferentes, palavras iguais em diferentes jogos de linguagem. Então, tem sempre um elemento contextual ali. Agora, para complementar esse trecho do Wittgenstein, eu vou ler um pedaço desse livrinho aqui, do Paul Stratton, chamado Wittgenstein em 90 minutos, também disponível na descrição. Em comparação com o Tractatus, as investigações filosóficas são uma amarga decepção. A lucidez e a ousadia do Tractatus são substituídas por uma análise lógica minimalista de sensações pessoais e do significado das palavras. Não há mais filosofia, apenas o ato de filosofar, que consiste na elucidação de equívocos em nossa forma de pensar. Esses equívocos decorrem de erros linguísticos, uma vez que a linguagem não é um retrato do mundo, e sim uma espécie de rede formada por inúmeros pedaços de cordas que se intercomunicam. Nossa compreensão chega a um impasse quando empregamos erroneamente uma palavra em uma situação em que ela não se aplica. O papel da filosofia é, a duras penas, solucionar esse impasse. Por isso, a filosofia é hoje tão complexa e tão tediosa. A longa e gloriosa tradição da filosofia e suas questões profundas, que eram parte integral de nossa cultura, estão agora reduzidas a investigação linguística. Mas o Wittgenstein, depois de recolher-se para uma vida mais quieta e austera, alimentando gaivotas numa casa de campo, ele vê que ele precisa retornar aos amigos, ele tinha uma vida muito intensa, ele era uma pessoa difícil, com temperamento complicado. Infelizmente, ele morre precocemente a partir de um diagnóstico de câncer. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula, compartilhe com seus amigos, com os estudantes de filosofia que você conhece, deixe seu comentário. Desses três pensadores, o que mais me influenciou foi o Moore, como você deve imaginar se você conhece o meu trabalho. Mas o Russell, por seu ateísmo, também é muito importante para mim. Olha, na aula que eu vou lançar amanhã, você vai ver em mais detalhes a importância da lógica para a filosofia analítica e conhecer melhor como que esses filósofos trabalham, assim como nós vamos ter uma aula só sobre falácias, que é todo o propósito de buscar fundamentar a filosofia no nível da lógica, para evitar falácias tão comuns na história da filosofia. Então, já clique no botão Seja Membro e faça parte desse aprendizado. Até lá! Tchau!